Nós já estamos de volta para mostrar a situação lamentável que resultou um atropelamento na zona sul da capital. A mulher acabou sendo atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres com o filho. A criança não resistiu e acabou morrendo. Não pode ser logo essa, diretor? Coloca na tela essa situação da zona sul da capital. Então, 12 horas e 13 minutos. Coloca na tela para mim a situação da criança que acabou morrendo. Fred Rocha acompanhou tudo e traz para a gente os detalhes agora. Solta aí, diretor. Pois é, Amara. O acidente foi ontem aqui mesmo no Educandos. A família estava chegando a um lanche aqui nas proximidades quando foi surpreendida pelo veículo. Estavam a mãe, a garotinha de um ano e sete meses que acabou falecendo e também o irmão dela de 15 anos. O seu irmão era quem levava o carrinho. De repente, eles foram surpreendidos por um carro que tentava estacionar. O carro pegou o irmão na calçada que caiu. Com isso, o carrinho do bebê foi parar na rua. Depois, a suspeita de que o jovem, 17 anos, que conduziu o veículo, tenha confundido os pedais e acelerou novamente, imprensando o carrinho do bebê em um outro veículo que estava estacionado na frente. A criança ainda foi levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quando eu cheguei, eu vi dez ligações. Quando eu olhei aquelas dez ligações, imediatamente eu retornei. Era para ele. Eu fui ler e disse, mamãe, a senhora nem sabe o que aconteceu. O carro atropelou o Gabriel em cima da calçada, mamãe. Aquilo foi só um choque para mim. Aí que eu, imediatamente, fui lá e fui logo lá na delegacia. Ele já estava lá. Mas ele, muito, ele e ela, a família dele, muito alterada, né? Que deviam estar bem calmo, porque foi uma vida, foi um inocente, indefesa, que ele brutalmente arrastou ali de cima daquela calçada, estourou a cabeça do meu bebê. Estourou tudo dentro dela. Então é isso. Eu peço, né, que as pessoas possam ter mais piedade, olhar com mais amor, porque mais uma vida que ele vai, que ele seipou, e mais ele vai ficar solto para fazer mais adiante outras vítimas, entendeu? Confio na justiça de Deus. Só espero isso. Trago a vida dele na mão de Deus. Só isso. Ela está sendo velada nesta igreja que fica aqui mesmo, no bairro de Educandos. O garoto de 17 anos que conduziu o veículo foi apreendido e levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. É interessante, o Fred trouxe a informação de que o menor em conflito com a lei serve bem. A gente está falando de um adolescente de 17 anos, segundo a lei, é um adolescente, parecia ser tratado como tal, que conduzia um veículo sem habilitação e sem o menor preparo. O resultado dessa combinação perigosa foi o pior possível. Ele tirou a vida de uma criança, uma criança de um ano e sete meses, que foi atropelada e esmagada. Por pouco, a mãe da criança, o tio da criança, que também conduziu a bebê em um carrinho, não foram também mortos, atropelados, por um adolescente de 17 anos. A avó ainda relata para a gente que a família do adolescente já estava brava, ainda estava revoltada. Mas revoltada com o quê? É essa a pergunta que eu me faço. É revoltada com o quê? Quem perdeu aqui, e a perda é irreparável, foi essa família que está chorando agora. Uma outra situação que eu gostaria de dizer aqui é que os pais desse adolescente vão responder criminalmente. A responsabilidade é deles de entregar um veículo a uma pessoa que não está habilitada, pior ainda, menor de idade. Eles vão responder criminalmente. Olha, é uma situação que traz a necessidade urgente, urgente, de uma avaliação do que acontece no trânsito da nossa capital. Porque esse não é o único adolescente que está por aí pelas ruas dirigindo, sem habilitação, sem preparo. E o pior ainda, que não vai responder pelo crime que cometeu. Vai cumprir medidas sócio-educativas? Vamos ver, né? Se vai cumprir medidas sócio-educativas. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, a gente está falando de uma vida que se perdeu e de algo que, segundo a lei, vai ser tratado de maneira branda. Porque mostra muito bem, pelo que relatou a avó, que ele não tinha preparo nenhum para dirigir o veículo, confundido, inclusive, acelerador com freio. Freio com acelerador, sabe lá se não estava também alcoolizado. É uma outra questão a ser apurada. Isso aqui precisa ser tratado com a devida importância que tem. Porque o que aconteceu foi um homicídio. O que aconteceu aqui foi um homicídio. E esse menor precisa cumprir medidas sócio-educativas? Vai cumprir? Como o menor em conflito com a lei? Vai. Mas vai cumprir medidas sócio-educativas por homicídio, que foi o que ele cometeu aqui na Zona Sul da capital. Tirando dessa família o direito de ver uma criança crescer, o direito de educar uma criança. Foi isso que ele fez. Ele tirou esse direito que era dado a essa família ao matar uma criança esmagada, atropelada, da maneira que fez. Vamos em frente com o programa agora, um outro caso de atropelamento. Aconteceu na Avenida Constantino Nery hoje de manhã. Uma mulher que atravessava a avenida acabou sendo atropelada. Mostra aí na tela a reportagem e os detalhes para a gente, diretor. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã. Maria do Socorro Tavares Gaia, de 54 anos, atravessava a avenida fora da faixa de pedestres, quando foi surpreendida pelo veículo. A vítima estava na parada de um ônibus. Quando ela atravessou, esse veículo, infelizmente, veio atropelar. Ele estava na faixa azul? Exatamente. O veículo estava transitando na faixa azul, onde é proibido. O condutor do carro modelo Honda Civic Verde não prestou socorro à vítima e fugiu do local. Maria do Socorro foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. A polícia vai utilizar imagens das câmeras do CIOPES para localizar o motorista. Este é o terceiro acidente só esta semana na faixa azul da Constantino Nery. Eu não tenho dúvidas de que há necessidade, necessidade imediata de uma campanha de educação no trânsito e principalmente conscientização e orientação para os pedestres na avenida Constantino Nery que utilizam essa área para atravessar uma intensa área de comércio ali na Constantino Nery. Existem faixas de pedestres, algumas inclusive com semáforo, mas a gente percebe que não é suficiente. O que acontece nesse caso aqui? A pessoa, ao ver que a faixa azul está sem movimento, ela é levada, ela é induzida ao erro de atravessar sem olhar. E muitas das vezes, aliás, em quase 90% dos casos que nós temos mostrado aqui, acontece esse tipo de problema. Acontece o atropelamento. Uma outra questão, uma outra questão, e que a gente faz questão de comentar em relação a esse caso, diz respeito ao motorista, que não era taxista, não era motorista de ambulância, não tinha as prerrogativas necessárias para estar transitando na faixa azul. E o que é que fazia lá? Daí a necessidade de encontrá-lo, porque ele cometeu duas infrações gravíssimas no trânsito. Uma delas aqui que a gente faz questão de dizer é atropelar uma pessoa e fugir sem prestar socorro. Isso é sério. E ele precisa responder pelo crime que cometeu. Olha só que situação, né? Mais uma vítima de atropelamento na faixa azul da Avenida Constantino Neri. Quantos idosos já não perderam a vida nessa mesma travessia? Nessa medita travessia. Vamos respeitar, né? Olha, nós vamos trazer agora informação, antes de encerrar o programa da comunidade, sobre um projeto que pretende levar uma comunicação melhor via internet e telefonia a municípios do interior do Amazonas, principalmente das regiões do Alto Rio Negro e Solimões. Trata-se do programa Amazônia Conectada, que foi lançado ontem aqui na capital e que conta com o apoio do Exército para ser desenvolvido. Solta a reportagem aí, diretor. Quem mora na Amazônia ou viaja pelos rios da região sabe o quanto a comunicação é difícil. Se tiver que ligar para a família? É, tem que esperar realmente chegar em alguma posição que possa ter sinal para poder se comunicar. Em alguns lugares, só funciona mesmo o rádio, item obrigatório para as embarcações. A transmissão de dados é um desafio. O problema da Amazônia não é que ela é cara. O problema da Amazônia é que ainda investimos pouco na Amazônia. As redes de fibra ótica que facilitam a comunicação pela internet e telefonia chegam até Manaus por terra. Uma delas vem dos Estados Unidos até a Venezuela, por cabos submarinos. Depois, vai até Boa Vista em linhas de transmissão. E aí são mais 784 quilômetros de cabos subterrâneos até Manaus, pela BR-174. A expansão da rede de internet Banda Larga tinha uma barreira natural. Os rios da região, o volume e a densidade deles não permitiam que os cabos de fibra ótica passassem por baixo d'água. Mas isso começou a mudar. Cabos como esses vão interligar mais da metade dos municípios do Amazonas. 43 devem receber a rede de fibra ótica subfluvial. A ideia é beneficiar 3 milhões e 800 mil pessoas. Os ministérios da defesa, ciência e tecnologia, comunicações e o governo do Estado assinaram um acordo para desenvolver o projeto em parceria com o Exército. Nós estávamos com um fornecedor de cabo a um determinado preço. E as pesquisas do Exército nos apontaram um outro fornecedor fora do país, mas que consegue nos oferecer isso exatamente a metade do preço. Então, em função disso, como uma das partes mais relevantes é exatamente o cabo, nós vamos ter de um bilhão uma redução para 500 ou 550 milhões de reais. Com a nova rede, vai ser possível melhorar o serviço de internet e telefonias fixa e móvel, além de outros serviços oferecidos no interior. Uma decisão dessa foi a mesma que se tomou lá atrás de fazer a Zona Franca de Manaus. Só que agora é uma decisão de porte menor, mas de importância igual, né? Porque você interconectar essa Amazônia toda, você vai permitir que se faça as verdadeiras pesquisas. A primeira fase do projeto, que já começou a funcionar, foi testada. Ministros fizeram uma videoconferência com um professor da Universidade Estadual do Amazonas. Até 2017, 7 mil quilômetros de cabos vão passar por cinco rios da região amazônica. Muito bem, comunicação não é problema com os nossos telespectadores, que já enviaram as fotografias do que tem para o almoço. E eu já vou pedir para colocar na tela, para a gente se despedir de você que está aí nos assistindo em casa. Obrigado pela sua audiência e outras informações logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Obrigado. Aproveite o fim de semana com responsabilidade e fique cheirando essas comidas gostosas.